Novos mobs, novos bosses, veículos, itens especiais, asas customizadas e muito mais você encontra aqui no servidor Kublex. Pra você que gosta de jogar Minecraft sobrevivência, lhe apresento o servidor Kublex. Com certeza é um servidor que vale a pena você conhecer e que funciona nas atualizações mais recentes do Minecraft para Minecraft original e pirata. Vamos então conhecer um pouco mais sobre este novo servidor que chegou pra mostrar e revolucionar o survival do Minecraft. Ao entrar no servidor, temos acesso ao menu rápido utilizando a Nether Star. Aqui podemos jogar nos mais diversos modos de jogos como minigames e survival. E antes de começarmos a jogar no servidor Kublex, é importante você conhecer cada cantinho desse local. Ao entrar no servidor, a primeira coisa que você se depara são os principais NPCs do server. Com NPC de guilda, você consegue criar e gerenciar todas essas guildas dentro do servidor. Com NPC em emprego, você consegue adquirir e participar dos mais diversos empregos que existem no jogo. Desde construtor, escavador e muito mais. E bom, como eu sou um belo construtor, eu vou ser construtor. Com NPC Warps não é muito diferente. Nele você consegue visitar os principais locais do servidor. Falando em principais locais, que tal conhecer um pouco do condomínio do servidor, mais conhecido como área de terrenos? Como você pode ver, a área de plots do servidor não é uma área de plots qualquer. A área de terrenos do servidor possui toda uma infraestrutura de cidade. E aqui você consegue comprar um terreno para construir o que você quiser. Você pode construir desde casas medievais, ou até mesmo usar o seu terreno para poder criar farms gigantes. E eu não sei se você também reparou, mas o servidor possui uma textura personalizada. Com diversos tipos de plantas novas e itens novos. Assim como também no servidor survival vanilla, tem algumas criaturas até que peculiares, como esses gorilas que estão aqui no spawn. E ainda batendo a tecla mais uma vez, o servidor possui além de não só novos minérios, mas também como novos itens, objetos decorativos e muitos outros itens que você pode ver que está dentro dessa sala. Tá, o servidor vanilla de Minecraft, ter toda essa categoria nova de item é meio difícil de se encontrar. Mas bom, você acabou de encontrar, é o servidor Kublex, com veículos novos, novos mobs e muito mais. No servidor você tem uma bancada de personalização, também que foi adicionada para personalizar itens aqui no jogo. Assim como também até máquina de venda. Você também tem uma cafeteira e até um extrator de energia. Assim como também um conversor de energia, é claro. Ao entrar no servidor, você também ganha uma mochila, que você pode clicar e guardar todos os seus itens aqui dentro. E ainda no NPC de spawn, você consegue acessar as warps, que foram salvas por outros jogadores. E bom, um desses locais é um vilarejo comunitário, onde todos podem construir e criar um grande reino juntos. Outro desses locais é o reciclador, para poder descartar itens. E bom, se você precisar de comida, não se esqueça de visitar os mob spawners públicos do servidor. Aqui você pode enfrentar alguns mobs e ganhar alimentos em troca disso. Tá, mas não tem como enfrentar esses animais com osso, né? Para isso, eu vou digitar a barra kits para ter acesso aos principais kits do server. Além dos kits exclusivos que podemos adquirir no servidor, também temos os kits de dungeon e os kits de iniciante. Assim como o kit de proteção de terreno. Aqui no servidor, também você tem a região de caixas, onde você pode utilizar chaves para abrir e tentar ganhar itens extremamente raros. Tá, aqui em minha mão, eu ganhei algumas chaves e eu posso tentar abrir alguma dessas caixas. Por fim, ganhamos, vamos ver... Caraca, ganhamos um monte de item. Uma picareta de diamante, uma bota e duas maçãs douradas. Tá, tu conseguiu ver aí a qualidade do servidor? Então, vocês podem ver que não é um servidor qualquer. Além disso, o servidor não tem nenhum tipo de lag. Durante essa gravação, eu não senti nenhuma travada de tão bom que ele é. Pera aí, mas por que um servidor de survival tem uma caixa de rank up? Bom, eu acho que você não entendeu quando diz que esse servidor de rank up é um servidor de survival completo. Sim, ele possui praticamente todos os tipos de modos de jogo em um só. Tá, mas para não ficar muito sem graça, eu vou abrir só mais uma caixa aqui para a gente no servidor. O servidor Cool Blacks também possui mapa customizado de parkour. Tá, esse mapa é um mapa de entretenimento. E não é porque ele é de entretenimento que ele tem que ser um mapa simples. Ele possui uma variedade enorme de parkour dentro desse mapa. Será que você consegue passar? Bom, saiba que se você chegar no final dele, essa daqui é a sua recompensa. Não, eu não estou brincando. Isso é real. O servidor tem isso. Além disso, o servidor também conta com uma arena PVP incrível. E cara, que arena incrível é essa? Dividida em quatro tipos de biomas completamente opostos. Tem a arena do deserto. Assim como também a arena do Nether. Temos também a arena das florestas. Aham, ou da fazendinha, como queiram chamar. Assim como também você tem a arena do bioma de neve. E assim como os outros locais, esse local também tem bastante construção pública da comunidade. E muitas coisas legais. Então como você pode ver, a sua construção aqui no servidor, ela é valorizada e não apagada. Quem sabe você e seus amigos juntando-se pra construir não pode ganhar um warp público aqui com a sua construção? Muito da hora. Sim, esse servidor conta com três tipos de mundos. A primeira delas é a dimensão de recursos. Ao clicar nessa dimensão, você é teleportado pra um local completamente aleatório do mapa. Pra poder coletar os seus primeiros recursos. Assim como todos devem saber, esse tipo de mundo é o mundo onde basicamente tudo pode ser coletado. Pois não precisa se preocupar, ele será logicamente deletado. Vamos agora conhecer a outra dimensão do mundo de survival de Kublex. Que é a dimensão onde você pode pegar o seu terreno e construir o que você quiser. Nessa dimensão, você pode proteger o seu terreno e consequentemente construir a sua base. E não se preocupe quanto a perder itens, pois tudo nesse mundo é salvo e nada será perdido. Só não se esqueça de pegar o kit terreno para protegê-lo. E bom, se ainda assim você estiver um pouco confuso, você pode vir aqui no spawn e ver os principais comandos do servidor. Aqui você consegue fazer muitas coisas e gerenciar muitas coisas também. Agora quer saber o que é melhor? Aqui no servidor também tem Pokébola. Sim, você pode usar todas essas Pokébolas no servidor para conseguir capturar mobs que você acha legal. E teoricamente, se eu gostar ou quiser capturar algum mob, basta jogar as Pokébolas naquele mob. E literalmente ele será capturado. Agora melhor do que você capturar mobs normais no servidor, é você enfrentar e também capturar bosses personalizados aqui no server. Sim, não bastasse o servidor ser tão completo como isso, ele também possui diversos tipos de novos mobs. E galera, isso aqui não é mod, tá? É Vanilla. Ah, não sei cara, mas eu acho que nos meus 15 anos jogando Minecraft, eu nunca vi algo desse tipo na minha vida. Tem algum servidor com mobs assim no Vanilla sem usar mob? Eu nunca vi, eu nunca vi mano, eu nunca vi. No servidor também temos o Lavalord. Um novo tipo de boss mob gigante. Caraca meu irmão, olha o tamanho desse bicho. Tá, eu vou dar barra pets pra conseguir um pet voador. Peguei um dragão, subi. Caraca, consegui. Que da hora meu irmão. Consegui fugir do boss, velho. E olha que incrível, eu tô pilotando um dragão voador. Sim, esse que você acabou de ver. O servidor também conta com diversos pets que você pode adquirir. E um deles é esse dragão voador. Mas além do dragão, eu também conto com um dente de sabre muito da hora. Caraca, mano, que da hora. Olha a velocidade que ele corre. Será que ele consegue pular também? Nossa, parece que eu tô jogando World of Warcraft, velho. Nesse dente de sabre. Que da hora meu irmão. Tá, agora eu notei que eu tinha uma espaçonave no meu inventário. Mano, é um disco voador mesmo. Você tá de sacanagem, velho. Eu consigo voar com disco voador, velho. Mano, que da hora, velho. Tá, além do disco voador, dá pra andar de kart também. Que legal. Até no carrinho de compra dá pra andar, velho. Que legal também, mano. Da hora, da hora, da hora. Mano, que servidor legal. Tem muito tipo de veículo customizado também. Eu achei muito da hora isso daqui. Eu nunca vi isso no servidor de survival de Minecraft. Tá muito completo esse servidor, mano. Que pro... Nossa, velho. Da hora, da hora, da hora. O servidor também conta com emoji. E aqui você consegue ver a lista completa de todos os emojis que você pode digitar no chat ou no servidor. O servidor conta com arpe diretamente para o Nether, facilitando assim a sua sobrevivência nessa dimensão do Minecraft. Assim como também o servidor conta com uma dimensão do End completamente reformulada. E bota reformulada nisso. Eu nunca vi algo tão magnífico quanto essa dimensão. Nessa dimensão você consegue encontrar as criaturas celestiais flutuantes. Assim como também diversos tipos de ilhas voadoras magníficas com alguns tipos de cristais flutuantes também. Tá, o D&D daqui é simplesmente fenomenal. E tem muita coisa pra você poder entrar e explorar. Bom, mas além disso tudo, nesse Mega D&D você consegue encontrar algumas ilhas bem peculiares. Mas não se preocupe, pois após andar mil blocos de distância, o D&D volta ao normal. Pra você poder explorar e conseguir a Elytra que você quiser. E bom, se você acha que acabou, não. Ainda temos a cidade do servidor. Brincadeira que tem mais coisa, véi. Se você pensa que a cidade do servidor era apenas um local qualquer com centros de NPCs, você está completamente e redondamente enganado. O servidor conta com estruturas e lugares muito maiores do que você jamais pôde imaginar e veio o servidor survival. Nesse servidor tem muita opção da hora pra explorar e muitos NPCs pra conhecer. E bom, falando de NPCs e lugares pra explorar, pra poder ter um mercadinho exclusivo seu, você pode alugar uma barraquinha aqui no servidor. Bom, entrando no portal das pracinhas, aqui você pode pegar um espaço e construir literalmente o que você quiser. Tá, por exemplo, tem essa loja que eu acho que é dessa jogadora aqui e se eu clicar nela eu consigo ter acesso a tudo que ela vende. Tá, também tem outras lojas legais de outros jogadores, como por exemplo a loja desse psicopato. E bom, aqui você pode comprar algum tipo de terreno e personalizar a sua loja conforme você quiser. Fica ao seu critério construída a forma que você achar melhor. E pode ficar tranquilo, viu, que o continente é gigantesco e dá pra todo mundo participar e montar a quantidade de loja que vocês quiserem. Mas como estamos falando de Minecraft Survival, se você quiser comprar algo na loja, basta falar com o NPC ou entrar no barra loja. Aqui você consegue acessar todos os itens que são vendidos no servidor. Desde itens de decoração, até mesmo itens normais do servidor, como ovos de spawn, minérios e muitos outros itens também são vendidos, assim como diversas categorias de blocos, inclusive das últimas atualizações. O servidor também conta com o sistema de ranks, assim como mencionado anteriormente. Transformando o servidor de survival também em um servidor de rank up. Tá, aqui no mercado você pode comprar e vender itens de outros jogadores ou até seus próprios. O servidor também conta com o sistema de painel, onde você pode configurar algumas coisas na sua jogabilidade. E é muito útil pra você que não quer ser incomodado aqui no server. Com o comando RTP, você pode ser teletransportado pra um lugar também completamente aleatório no servidor, assim como também recém mencionado. Ah, e o servidor também conta com dungeons que estão temporariamente fechadas. E tomem cuidado, viu, porque quando elas forem abertas, muitas criaturas podem viver lá. E bom, essa daqui é a loja da dungeon. E caso você também queira ir para o mundo de Clans, basta entrar no portal que está localizado na própria cidade. Pulando lá, você estará transportado de forma aleatória pra algum lugar aleatório também no mundo de Clans, pra poder pegar e construir a sua base. Agora eu vou te mostrar um sistema revolucionário que existe nesse servidor. Esse daqui é um funil do Minecraft. Não, não é um funil do Minecraft. Esse funil é um funil tecnológico com diversas configurações. Aqui você consegue comprar e deixar esse funil muito mais rápido, mas não só isso. Nesse servidor você também tem funils inteligentes que conseguem transportar itens via Wi-Fi. Certo, pra efetivar esse teste, eu vou colocar esse baú aqui no chão. Agora eu vou colocar esse funil em um lugar completamente aleatório. Eu vou clicar no menu do funil, eu vou linkar ele em um tipo de baú e eu vou clicar agora com o botão direito. Agora o nosso funil está vinculado. E agora, todos os itens que eu literalmente jogar em cima aqui do funil serão transportados e enviados automaticamente pra dentro do baú. Tá, eu acho que não preciso explicar mais nada, né? Vocês viram o quanto de tecnologia que esse servidor tem. Ah, e só um adendo. Vocês já viram também diversos itens personalizados no servidor. Tá vendo esse machado vermelho aqui? Esse machado até aparenta ser o machado normal, mas quando você minera qualquer tipo de área com esse machado, ele não minera apenas uma área. E sim uma área de 3 por 3 blocos. Igual aqueles mods que você vê no Minecraft que tem ferramentas OP. Cara, eu nunca vi isso no servidor de Minecraft Survival. Esse servidor aqui tá muito da hora, velho. Tem muita coisa nova. E bom, é claro que esse machado é um machado raro e nem todo mundo pode ter ele. E sabe quem que pode ter ele aqui no servidor? Você! Sim, nesse exato momento eu vim parar aqui no mundo de recursos do servidor, nessas exatas coordenadas. E a pessoa que encontrar um baú do Yuzi vai levar todos os meus itens pra casa. E é uma ótima oportunidade pra quem vai começar a jogar no servidor. Eu vou colocar esse baú literalmente debaixo dessa água com todos os itens que eu ganhei aqui no servidor. E são itens muito bons e raros, galera. Tem muita coisa da hora aqui que vale a pena vocês levarem. Até esse Pedro Regulho. Mano, olha esses itens aqui. Olha esse machado mais roubado, velho. Nessas exatas coordenadas que está passando aí na tela, exatamente debaixo desta árvore aqui, eu vou estar colocando mais um baú. E esse baú vai conter diversos itens muito raros do Kit Fenton. Que tem uma proteção incrível e ferramentas com até durabilidade 10 ou 9. Cara, que roubado que é esses itens. Ó, vou colocar até 3 chaves raras aqui dentro também. Tá, então quem quer ganhar o Kit VIP vai ter que participar da caça ao tesouro, viu? E sejam bem-vindos ao servidor Kublex. Eu literalmente mostrei pra vocês praticamente um pouco mais da metade das coisas que tinham aqui no servidor. E tem muita coisa nova pra explorar. Se eu ficar falando tudo aqui nesse vídeo, eu vou perder minha voz. Então não perde seu tempo. Entra aí na descrição. Se inscreve aí no canal, acesse o site do servidor conjuntamente com o IP Discord pra poder logar e jogar com a comunidade. Eu te garanto que com os meus 10 anos jogando Minecraft, esse é um dos poucos servidores que eu já vi com tanta quantidade de conteúdo. E pese mais informações na descrição do vídeo. Encontro vocês aqui, meus amigos. Tchau, tchau.